Gente, mostrando aqui pra vocês, que eu não poderia deixar de mostrar um aparelhinho, né, que eu comprei da Shopee, que deixa as batatas, né, de várias formas que você quiser. Depois eu vou mostrar o aparelhinho, olha só que bonitinho que fica. Olha só que bonitinho aqui. Elas ficam assim, ó, que lindo. Tipo aquelas que a gente compra do saquinho, né, no mercado. Olha que bonitinho. Aí eu vou mostrar pra vocês o aparelho. Aqui, pessoal, são vários, ó. Você pode fazer aquela batata palito, ela fininha, ou de compridinho igual tá ali, ralar a cenoura. Foi esse aqui, ó, que eu usei pra fazer aquela ali. Tem essa aqui também, que é mais fino, e esse aqui sai palito mais grosso. E o aparelhinho é esse aqui, ó, gente. Olha que maravilha. Top. Aí vem com esse aqui pra poder segurar a linha. Vem esse descascadorzinho aqui também, ó. Que legal. Comprei na Shopee e hoje tô usando pela primeira vez. Show de bola. Tchau.